Oi gente, aí tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam todos muito bem por aqui está tudo bem, graças a Deus, sejam muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje trago para vocês aí alguns perfumes florais clássicos, mas antes de iniciar esse vídeo já peço para você deixar o seu like e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito se for a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo, fique à vontade, o meu nome é Sandra você está no canal Cada Nariz Uma Sentença, eu já deixo convite para você conhecer um pouco mais do nosso conteúdo dar uma passeada pelo canal, assista mais vídeos, se você gostar, não deixe de se inscrever a sua inscrição é muito importante, assim como o seu like, comentário, compartilhar o vídeo faz com que o YouTube entenda que o canal é legal, conteúdo é relevante e recomende mais os nossos vídeos aí para outros usuários, então ajuda demais no crescimento do canal e eu agradeço muito o apoio de cada um de vocês nós temos vídeos aqui todos os dias, então tem sempre novidade, caso você não curta esse conteúdo durante o vídeo eu deixo passando cardzinhos, então é só você clicar que terão outros conteúdos aí que poderão te agradar, então seja muito bem-vindo, fique à vontade, divirta-se e bora lá para mais um vídeo aqui no canal e hoje, como eu disse, eu trago para vocês alguns perfumes, gente, clássicos, tá alguns com pegada até um pouco vintage, né, anos 90, anos 80 mas são muito clássicos e perfumes que não saem de moda e eu quero começar com um que foi lançado lá em 95, está até hoje, firme e forte no catálogo da Natura e eu estou falando do nosso Crisca e isso mesmo, gente, o Crisca tradicional esse perfume aqui, ele foi lançado em 95, como eu disse, e até hoje ele continua a Natura, gente, sabe que põe e tira perfume o tempo todo e esse aqui se mantém firme lá no portfólio, tá lá sempre e é um perfume que tem essa proposta mais clássica, um pouco vintage até ele tem uma pegada, gente, atalcada na pele então ele traz aquela pegada dos anos 70, 80, 90 tem uma saída frutada, ele tem bastante frutas ele traz uma certa modernidade quando comparado lá com perfumes mais dos anos 70, 80 que é esse lado mais adocicado e mais frutado que ele tem, tá mas a parte floral é uma parte floral bem marcante ela se faz presente ele tem um toque meio aldeídico então nos remete também a perfumes dessa época, né mais datados um pouco mas ele é um perfume incrível eu gosto bastante desse perfume eu comprei no seu lançamento era outro frasco, inclusive e eu usava esse perfume então é um perfume que eu gosto bastante ele tem na saída frutas como ameixa, damasco, pêssego ele tem muita frutalidade ele tem o adocicado mas ele tem essa parte floral bem evidente que vem aí gardênia, tuberosa, rosa, muita flor fica bem atalcadinho na minha pele, tá então ele traz esse lado atalcado com fundo amadeirado aí, cedro, vetiver ele tem esse fundo amadeirado mas ele é um perfume que na minha pele fica extremamente floral e bem atalcado, tá pra quem curte perfumes na vibe do Chanel número 5 mas acha o Chanel número 5 muito atalcado muito aldeídico muito afiado um perfume muito agressivo vai gostar do Crisca porque o Crisca ele traz uma pegada vintage como nós encontramos lá no Chanel número 5 mas com um traço mais moderno por causa desse lado frutado, adocicado que ele tem tá é um perfume bem legal que eu gosto bastante pra quem curte perfumes mais clássicos florais mais clássicos vai gostar bastante do Crisca então fica aí pra vocês, tá Crisca da Natura que até hoje continua sendo vendido realmente é um perfume vintage clássico bem legal pra você conhecer, tá fica a dica aí o segundo que eu trago pra vocês é da Davene, gente eu tenho os perfumes da Davene dessa linha rosas e dentre esses perfumes esse aqui, que é o Bouquet Sense ele é o que tem esses traços um pouco mais vintages e mais clássicos dos perfumes, né esse é um perfume que ele também tem aldeído, tá ele sai, só que aqui eu sinto menos aldeído do que eu sinto no Crisca aquela sensação metálica da saída aqui é mais leve do que lá todos os perfumes dessa linha rosas é rico em rosas, né mas aqui nós encontramos uma rosa um pouco mais cremosa e encorpada nos remetendo a perfumes um pouco mais datados os oitentistas e noventistas, tá aqui, gente, nós temos também frutas na saída além do aldeído, nós temos lixia temos a maçã também e aí nós temos a floralidade rosa, que é o carro-chefe do perfume mas nós temos também violeta então nós temos aquele toque atalcado os perfumes mais clássicos e com esse lado um pouco mais vintage até traz esse lado atalcadinho, né gente, a gente sabe que perfumes daquela época eram feitos quase todos atalcados e esse aqui não é diferente ele traz essa essência por isso que de todos eles pra mim esse é o que mais me remete a perfumes clássicos e vintage, tá ele não é aquele perfume tão vintage como você tem lá o Chanel, por exemplo que eu comparei com o Crisca mas ele é sim ele tem sim essa pegada floral um pouco mais vintage ele tem o fundo também amadeirado nós temos aí o patchouli nós temos também o almíscara aqui pra quem curte perfumes com a proposta mais ou menos de Paris de Yves Saint Laurent vai gostar bastante desse perfume aqui tá, gente o Crisca, pra quem curte uma vibe mais Chanel só que um pouco mais leve e esse aqui pra quem curte algo em torno do Paris de Yves Saint Laurent eles não são iguais mas pra quem gosta só pra vocês não ficarem aí flutuando sem saber a proposta mais ou menos isso, tá mas é um perfume delicioso aliás, eu acho que compensa muito conhecer essa linha Rosas da Davine tem resenha aqui no canal deles se vocês quiserem assistir, tá tanto desse aqui que é o Buquê Sense como dos outros também então é só vocês colocarem o nome do canal o nome do perfume que vocês vão encontrar aí a resenha individual deles, tá esse é mais um clássico que tem essa pegada levemente vintage que é uma delícia aí pra vocês então o Buquê Sense da linha Rosas da Davine, tá bom o próximo que eu trago pra vocês, gente é um perfume da Casa O Boticário e ele também vem numa proposta de um outro perfume importado, né que me traz assim muitas recordações, tá é aquele perfume que eu me transporto pra adolescência e aí eu tô falando do Dreams isso mesmo, gente o Dreams, ele foi lançado em 91, tá então ele é um perfume já noventista que já foi lançado nos anos 90 início dos anos 90 ele é um perfume que realmente tem muitas características do Eternity de Calvin Klein, tá um perfume delicioso e eu, gente usei muito, muito, muito esse perfume quando eu era adolescente quando eu tava na minha juventude, né e eu não sabia imagina que ele era inspirado num perfume importado eu não tinha nem noção porque os importados não faziam parte do meu mundo, tá eu não sabia nem onde comprava não sabia nada e eu usava esse perfume e amava naquela época e hoje quando eu sinto eu me transporto pra lá uma época assim que a gente tem muita nostalgia muita saudade e esse perfume ele é assim ele também é um perfume bem floral, tá ele tem na saída também a parte frutada você sente ele é um adocicado mas ele tem muita rosa ele também tem a violeta lírio do vale é um perfume incrível que traz essa floralidade até que fresca eu sinto ele fresco o lírio do vale traz frescor pra ele é delicioso tem aquele fundo com almisca com as madeiras notas amadeiradas é um perfume incrível gente que pra mim nunca sai de moda ele é um clássico mas ele é delicioso ele não sai de moda e toda vez que eu sinto esse cheiro eu viajo eu faço uma viagem olfativa o que é muito gratificante quando você sente um perfume que te transporta pra dias e momentos que você sente saudade gente sente saudade daquela época e esse perfume é incrível eu sou apaixonada pra você que curte o Eternity de Calvin Klein você vai amar o Dreams da Casa Boticário ele tinha saído de linha e depois o Boticário começou a trazer os clássicos de volta então está aqui Dreams pra vocês pra quem curte os clássicos os florais esse aqui diferente dos outros dois tem um lado esverdeado bem incrível e bem alegre até eu sou apaixonada por ele então pra vocês Dreams da Casa o Boticário um clássico incrível que eu amo ter na minha coleção confesso gente que esses perfumes aqui não são os perfumes que hoje tem assim a minha preferência olfativa hoje eu prefiro perfumes mais frutados florais sim mais frutados com especiarias esse inclusive tem notas especiadas então faz com que ele fique também diferenciado muito gostoso mas ainda eu curto muito sentir essas fragrâncias de vez em quando eu confesso que eu dou uma borrifadinha ali pra matar a saudade não é um perfume que eu use tanto no meu dia a dia mas eu gosto de ter e sentir essas fragrâncias tá o próximo que eu trago pra vocês é um lançamento recente gente não faz muito tempo mas pra mim ele tem muito essa pegada floral clássica e eu tô falando do Maraísa da Jequiti uma pena que esse perfume você só compre na miniatura e a miniatura junto com o Mayara né então você tem que comprar os dois esse daqui gente é um floral muito muito clássico ele traz pra mim alguma coisa assim não é igual mas alguma coisa do Anaís Anaís sabe aqueles perfumes daquela época de 90 assim é mais ou menos isso que eu sinto o perfume da Madonna é aquele branco que eu não lembro o nome tá mas eu vou deixar escrito aí o nome do perfume da Madonna pra vocês mas ele ele traz alguma coisa disso ele tem bastante flor de laranjeira ele também tem a violeta como eu disse esses perfumes mais clássicos eles trazem a violeta esse lado levemente atalcado né mas é um perfume delicioso diferenciado e por ele ser tão diferenciado eu acho que a Jequiti devia investir num frasco grande desse perfume aqui tá ele tem um fundo também com almíscar também tem o seu lado amadeirado é um perfume muito gostoso e clássico tá ele nada enjoativo não é doce é um perfume muito gostoso pra quem curte perfumes mais clássicos com um leve toque mais noventista aí vai gostar bastante do Maraíza da Jequiti e é o primeiro perfume assim da Jequiti com essa proposta que me agrada bastante tá então é o Maraíza da Jequiti com essa pegada mais clássica floral um floral floral mesmo que não é aquele floral frutado aquele floral que a gente tá acostumado de ver aí na maioria dos perfumes atuais e modernos né esse aqui é aquele floralzão assim mais encorpado né que traz aí flor de laranjeira traz a rosa traz a violeta pra dar esse toque mais atalcado é incrível esse perfume tá eu recomendo vocês conhecerem a Jequiti se eu não me engano tem nas lojas não sei se é na Marisa também na Pernambucanas pra você sentir lá eles costumam ter as fragrâncias né os testers pra vocês sentirem então se você não conhece dá uma passada numa dessas lojas e conheça é bem legal esse perfume ele é bem diferenciado pra quem curte obviamente os clássicos pra quem não gosta não adianta né gente então fica aí pra vocês Maraíza da Jequiti bem gostoso tem resenha dele também no canal tá gente eu fiz a resenha dos dois do Mayara e do Maraíza e o último que eu trago pra vocês falei dele recentemente vou falar de novo porque agora é outro tema mas ele se encaixa bem que é esse aqui gente ó Mysterious Girls eu comentei com vocês que eu paguei bem baratinho um perfume que teve um desempenho muito bom na minha pele foi bem baratinho mas eu queria falar da fragrância é uma fragrância floral opulenta que é traz esse toque mais vintage também um perfume aí pra quem curte o Guti Blum né porque ele é um inspirado no Guti Blum mas pra você que gosta de perfumes no estilo do Amarige por exemplo você vai gostar desse perfume pra quem conhece por exemplo Águas Violeta e gosta vai gostar desse perfume aqui é mais opulento mais encorpado mas você provavelmente vai gostar porque é esse tipo de perfume um perfume floral mais opulento e aqui nós temos a tuberosa a tuberosa tem jasmin também mas a tuberosa ela meio que reinou na minha pele perfumes com tuberosa normalmente aparece bastante na minha pele e aqui não foi diferente a tuberosa ela veio e tomou conta desse perfume na minha pele tá ele é um perfume essencialmente floral tá é aquele floralzão mesmo tuberosa jasmin íris e madresilva tá é o que a gente encontra aqui ele tem a íris que dá aquela talcada nele um pouco diferente da violeta né mas sim aquele lado atalcado e a tuberosa reinando aqui um floral branco de respeito pra quem gosta de perfumes florais brancos pra quem não quer pagar muito caro no perfume e pra quem curte os clássicos dá uma chance aí pro Mysterious Girls que é da New Brand eu comprei esse aqui através da Shopee é um tester ele não veio nem com a caixa mas paguei bem baratinho então com o Bessou Super e é um perfumal teve um desempenho aí de sete horas mais ou menos na minha pele então realmente pra quem curte esse estilo de perfume que eu trouxe pra esse vídeo que são os clássicos um pouco mais vintage até e os florais mais opulentos e encorpados vai gostar bastante desse perfume aqui então fica a dica pra vocês Mysterious Girls da New Brand tá gente pra quem curte aí o estilo do Gucci Bloom mas também a Mariege e outros aí que tem essa proposta um pouco mais noventista aí vai gostar desse perfume tá então gente olha foram esse os cinco perfumes que eu trouxe pra vocês que eu escolhi pra trazer pra esse vídeo clássicos elegantes também porque o clássico é sempre elegante com esse toque floral atalcado o único aqui que eu acho um pouco mais moderno é o Dreams que ele tem um lado verde né que acaba deixando um pouco mais jovial o perfume mas ainda assim é um perfume dos anos 90 né mas é delicioso eu espero que vocês tenham gostado se você gostou ficou até aqui deixa aí o seu like se inscreva no canal compartilha esse vídeo deixa aí nos comentários se você curte essa vibe de perfumes mais clássicos e qual é o clássico que você gosta mais deixa aí pra mim que eu quero saber do mais eu agradeço a companhia de cada um de vocês espero vocês no próximo vídeo fiquem todos com Deus um grande beijo no coração e até o próximo vídeo tchau tchau